O CameraMatch nos permite criar tomadas de câmera através de uma imagem em nosso Viewport. Para isso, em Render, clique em Environment, ou pressione oito. Em Environment Map, selecione Map, Page Map, clique em Old House HD, clique em Abrir. Pressione Alt B, ou vá em Views, Viewport Background, marque a opção Use Environment Background e Display Background, clique em OK. Aqui é SnapToggle, selecione o número 3, clique com o direito, selecione Endpoint. Vamos em Geometry, clique em Box e crie uma Box. Vai em Render Setup, ou pressione F10, para perceber se a sua resolução está 1980, equivalente a nossa imagem Background. Vamos diminuir a altura de nossa casa, de nossa Box. Pressione F3, para ativar a sua Malha. Pressione F3, para ativar a sua Malha. F3 para ficar em wireframe Vamos em helper, camera match, selecione cam point e selecione os pontos de nosso objeto 3D Vai em utilities, selecione o ponto 1, marque a sign position, marque o ponto da posição 1, marque o ponto da posição 2, marque todos os pontos A câmera foi criada, para ter acesso a câmera clique em perspective views camera 01 Pressione F3 para observar a malha do objeto Utilizamos apenas uma box para demonstrar a vocês como setar um objeto em cima de uma viewport Através de uma camera match, criada a partir de uma imagem desse nosso display da nossa viewport Perceba que nossa box ficou posicionada nos pontos em que nós marcamos Sobre camera match, vamos fazer outro exemplo Pressione 8 para acessar environment, bitmap Vamos selecionar o parque vale verde, clique em abrir Pressione alt B, marque vermes, background, display background Vai em geometry, vamos criar uma torus Vamos criar uma pirâmide Pressione F3 para enxergar a malha, pressione F3 para enxergar o wireframe Vai em helpers, selecione camera match e vamos escolher os pontos de nossa pirâmide Não esqueça de em snap toggle marcar end point Marca o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5 Vai em utilities Vamos setar os pontos Ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 Vamos visualizar nossa câmera Pressione F3 Vamos renderizar a cena Perceba que nossa pirâmide foi colocada Na posição em que nós a setamos O camera match nos permite criar câmeras através de pontos Ligados ao nosso objeto que se conectarão as posições do bitmap de nosso environment Você pode vir em texturas na pasta texturas Clique paisagem 13 e arraste para dentro do 3MX Marque as duas opções, clique ok Selecione o nosso UFO Que virá juntamente A pasta de nossas aulas Posicione Dê um control menos em sua viewport E agora vamos em helpers Antes disso Marque a opção snap toggle Número 3 Clique com o direito Marque end point Feche Veja também em F10 As resoluções De seu trabalho Marque 1920 Que é o tamanho da resolução da imagem De nossa paisagem Clique em render O disco voador Aparentemente parece estar setada com a imagem Nós vamos criar uma camera match Com a posição de nosso disco voador Vai em helpers Selecione camera match Vamos selecionar os nossos pontos Selecione o ponto 1 O ponto 2 O ponto 3 O ponto 4 O ponto 5 E o ponto 6 Vai em utilities Camera match Marque seus pontos Marque a sign position Ponto 1 Marque sim para renderizar a sua cena O ponto 2 O ponto 3 O ponto 4 O ponto 5 E o ponto 6 Crie a câmera A câmera foi criada Vai em perspective Clique com o direito View Selecione a câmera 0.1 Vai em render setup Esta é a renderização anterior Vamos renderizar nova cena O disco voador Está setado A posição A imagem Pois é A câmera Que está posicionada Nessas posições Que nós setamos Com os nossos pontos O camera match Nos permite posicionar Nossos objetos Baseado em Coordenadas De nossos bitmaps Em nossos viewports Pressione 8 Para acessar viewport Vamos em none Selecione bitmap Vai em paisagem 2 Clique em abrir Estará na pasta texturas De nosso curso Ou você pode simplesmente Virem na pasta texturas Selecionar Paisagem 2 Clicar Arrastar Até a nossa viewport Marcar as duas opções Clicar em ok Vamos maximizar A nossa janela Vamos deletar Esta câmera Existente Neste objeto E vamos setar A nossa casa Nesta posição Vamos em helpers Não esqueçamos De marcar a opção 3 Em snap toggle E selecionar Endpoint Vai em helpers Procure por camera match Can point Selecione os pontos Não esqueça Que os pontos Que estão sendo marcados Terão que ser os mesmos Marcados em sua viewport Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 E ponto 6 Vamos em Entilities Selecione Can point 1 Assign position Marque Ponto 1 Marque 5 Para renderizar Esta cena Pois ela será utilizada Em nosso render Então vamos conferir Can point 1 Can point 2 Can point 3 Can point 4 Can point 5 Can point 6 Selecione create cam A câmera foi criada Baseada Na imagem De nossa viewport E as coordenadas De nosso objeto Que nós setamos Juntamente A imagem De nossa viewport Graças Ao camera mesh Agora vamos A direita Clique em views Vamos visualizar A tomada de cena De nossa câmera Perceba que a nossa Casa foi setada Nos pontos Estratégicos Em que nós Posicionamos Em nossa viewport Vamos renderizar A cena Perceba que ela Foi setada Para aumentarmos O realismo Podemos inserir Homens Ou qualquer outro Tipo de câmera Vamos demarcar O snap angle Setar uma luz Marcar shadows Vamos renderizar A cena Perceba Que nós Setamos A nossa casa Perfeitamente Na posição Desejada Podemos ainda Dar um embelezamento Ao nosso trabalho De camera mesh No último trabalho Que realizamos Setamos a posição De nossa casa Em nossa viewport Com esta imagem De fundo Podemos acrescentar Sombras Para isso Vai em display Selecione Tornar visível Todos os elementos Agora Torne todos Visíveis novamente Selecionando Unhide all O nosso plane Que na verdade É uma box Que está simulando O nosso chão Ele tem uma altura De 3 metros E o material Matte shadow Com o receive shadows Também marcado A nossa box Também está Setada Em uma posição De camera 02 A camera 01 É a de nossa casa Vamos utilizar A camera 01 Que foi setada Para esta casa Temos uma omni Eleve essa omni Para gerar Esse tipo De sombreamento Vamos selecionar A camera 02 E vamos renderizar A cena Perceba que foi dado Um sombreamento No terreno Como se realmente A casa Estivesse Em nossa viewport Em nossa viewport